Quem me amou, foi quem, foi quem Declada comigo, vai! Yeshua, Deus que salva Yeshua, Deus que cuida Maranata, vem Jesus Yeshua, Deus que salva Yeshua, Deus que cura Maranata, vem Jesus Mais alguém me abraçou Foi quem, me salvou Foi quem, me amou Foi quem, foi quem Yeshua, Deus que salva Yeshua, Deus que cura Maranata, vem Jesus Jesus Yeshua, Deus que salva Yeshua, Deus que cura Maranata, vem Jesus Ora, vem Senhor Jesus Yeshua, Deus que salva Yeshua, Deus que cura Maranata, vem Jesus Jesus Yeshua, Deus que salva Yeshua, Deus que cura Maranata, vem Jesus Ora, vem Senhor Jesus Ora, vem Senhor Jesus Yeshua, Deus que salva Yeshua, Deus que cura Maranata, vem Jesus Jesus Aleluia, Deus que cura Maranata, vem Jesus Jesus Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abraça teu povo essa tarde Abraça teu povo essa tarde Que o sangue de Jesus Derramado lá na cruz do Calvário Ele seja aspergido Aspergido sobre nós Aspergido sobre nós Oh, vem Senhor Oh, vem Senhor Nosso corpo te pertence Nossa alma te pertence Nosso espírito te pertence Eu entro agora nas colunas Nas lacunas, Senhor espirituais Para adorar o teu nome Eu entro agora, Senhor Diante do teu trono Diante do teu trono E eu entro, Senhor Diante de ti Para declarar santo, 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 santo É o Senhor dos exércitos Oh, 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 oh Tu és adorado Tu és adorado Tu és adorado Eu te amo Tu és adorado, Senhor Receba o nosso novo, Senhor Jesus Traz o nosso bem maior Adorado 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 É o Senhor Se eu adorar O mar vai se abrir Se eu adorar Vitória vai surgir Se eu adorar Apenas adorar Ao Senhor Se eu adorar O mal não vencerá Se eu adorar Se eu adorar Vitória me dará Se eu adorar Apenas adorar O Senhor Adorado 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 Se eu adorar, Jesus me tocará, se eu adorar, Ele me curará, se eu adorar, apenas adorar. Oh Senhor, se eu adorar, o mal não vencerá, se eu adorar, vitória me dará, se eu adorar, apenas adorar. Oh Senhor, adorado. 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 É o Senhor, adorado. 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 Oh Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar. Enche esse lugar, Senhor. Toca os corações, Senhor, muda o meu viver. Senhor, o faz esplandecer em nós, Tua luz. Queremos sentir, Teu poder, Tua glória. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Senhor, enche-se lugar, Senhor, da Tua glória, mais uma vez. Enche-se lugar, Senhor, enche-se lugar, Senhor, eu quero Te sentir. Levante as Suas mãos e adore a Deus, adore a Deus, declare o Seu amor por Ele. Declare o Seu amor por Ele. Oh, 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 oh Não saia da minha presença Pois a diferença é se entregar De corpo a alma e coração Por que te abates, oh minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo em Deus Espera, porque bem cedo Jesus virá Declara, vai Por que te abates, oh minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo em Deus Espera, porque bem cedo Jesus virá Mas eu escuto a sua voz dizendo assim Venha filho amado Eu estou aqui Nunca me abandone Não saia da minha presença Pois a diferença é Você se entregar de corpo e alma E coração a mim Seja muito bem-vindo ao nosso culto online Então você vai declarar Yeshua, Yeshua Deus que cura Deus que sara Deus que renova Deus que restitui Deus que transforma a minha vida Deus que cura 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 Maranata Vem Jesus Mais uma vez Mais uma vez Vamos declarar Yeshua Deus que salva Yeshua Deus que cura Maranata Vem Jesus Querido amado Deus Eu quero consagrar a vida de todos que estão online Eu quero pedir ao Senhor que faça uma coisa nova hoje Que o Senhor gere uma nova estrutura hoje Que o Senhor quebre todos os ramos Tudo aquilo que Satanás plantou Seja arrancado Sabe, Senhor, eu te peço agora Uma comitiva de anjos que cheguem na minha terra Na terra dos teus filhos que estão comigo Arrancando A ramagem Daquilo que não vem do Senhor Arrancando a ramagem Daquilo que foi plantado pelo diabo Eu dou um comando agora Que as suas raízes estão sendo queimadas A sua rama está sendo queimada Ei, os seus galhos estão sendo queimados Vai cair hoje Vai cair, vai cair Porque você não tem poder Para ficar onde a presença de Deus está Aonde Deus chega Aonde Deus chega Tem restituição Tem restauração Tem cura Tem milagre Então agora Eu dou um comando No reino espiritual e no natural Tudo aquilo que não é do Espírito Santo Seja queimado Pelo sangue de Jesus Oh, se você crê Levanta a sua mão e adora Adora, adora, adora Adora ao Senhor Adora ao Senhor Porque hoje é dia Que Ele marcou Para quebrar cadeias Para dissipar As obras das trevas Pelejarão contra nós Mas não prevalecerão Porque o Senhor está conosco Para nos livrar Se você crê Faz barulho Aonde você estiver E manda glória Uh Pesadorado Senhor Pesadorado Senhor Aleluia Você vai começar Cantando comigo Os hinos da harpa Agora vamos ter Uma sequência De hinos da harpa Nós vamos começar Com o hino 192 Deixa eu ver se é isso mesmo É isso mesmo 192 Você que está em casa Se você não cantar Eu vou orar para o anjo Enfiar uma espada aí Te cutucar Para você botar essa língua Para fora e dar glória a Deus Bora 1, 2, 3 e já E você que está com a gente aqui Você vai compartilhar Essa live hoje A sua missão No Facebook No Youtube No Instagram No Whatsapp Eu não sei onde você vai compartilhar Eu só sei Que esse é o seu ato profético De agora Compartilhar Amém? Você entendeu? Pelo refrão Maestro Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos Pelo sangue Carmesim Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Do Calvário Pelo mundo Brilha a luz Desde que nasceu Jesus Pendurado Lá na cruz Do Calvário Os pecados Carregou E de culpa Nos livrou Pelo sangue Pelo sangue Que emanou Do Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos Sim Pelo sangue Carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue De Jesus No Calvário No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Antes tinha muito amor Mas agora eu tenho amor Pois compreendo o valor Do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Mas achei a salvação Pela grande redenção O Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue E graça e tal Graça e tal No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos Pelo sangue Pelo sangue Carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário se você não compartilhou a live ainda compartilha a live que eu estou zangada, estou com raiva do inferno hoje, você precisa compartilhar a live, nós vamos fazer vários atos proféticos hoje e se você não convidar os seus amigos e a sua família para participar algumas pessoas podem perder por sua causa não se sinta culpado por isso compartilhe e convide todo o mundo para assistir número 15 15 da Arpa Cristã você ama Jesus? você vai ficar até o final da live você vai cantar todos os louvores comigo e fazer todos os atos proféticos amém igreja vai calisto oh com cego andei e perdido vaguei longe longe do meu salvador foi na cruz foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me lembra em sua luz eu ouvi a falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus foi na cruz mas eu surdo mas eu surdo me fez converter me eu quis ao Senhor que por mim morreu na cruz foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz mais um dia senti meu pecado aleluia foi na cruz foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados had baboth castigados em Jesus foi na cruz foi na cruz que Deus me pudesse천ar, mas eu vi nem cadê me agon Rose eu vi Başsum na cruz mas eu vi agora me alegro em sua luz Tua luz Vamos cantar o meu hino preferido 225 Já compartilhou Você já compartilhou A live de hoje, você não pode perder Eu sei que quando a gente tá cantando Vocês saem, porque a nossa voz é feia Qual o problema de vocês? Fica aí, tá? Por favor Pode ser feia, mas tem um som, né Calisto? Com certeza E a gente é bonito, então você pode olhar pra nós Então fica aí, canta com a gente Compartilha o máximo que você puder Porque já já eu vou começar a administração Os atos proféticos E você não pode ficar de fora Vamos começar pelo refrão? Vai Ser valente Pelejando por Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Com o idômetro valor Cheio do consolador Ser valente Na batalha contra o mal Ser valente Segue em marcha triunfal Ser valente Olha o alvo que é Jesus Que a batalha te conduz Ó, não deixes tua cruz Ser valente Ser valente Olha pra cá, ó Ser valente Pelejando por Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Com o idômetro valor Cheio do consolador Ser valente Se o maligno te enfrentar Ser valente Lutarás sem recuar Ser valente Seja aqui ou onde for Escutado do Senhor Mostrarás o teu valor Ser valente Olha o alvo que é Jesus Olha o alvo que é Jesus Ser valente Ser valente Velejando por Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Com o idômetro valor Cheio do consolador Ser valente Com altruísmo e com poder Ser valente Trago sem o mal temer Ser valente Os caídos em redor Manifesta-lhes o amor E serás o vencedor Ser valente Vai, tá listo Ser valente Pelejando por Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Com o idômetro valor Cheio do consolador Ser valente O evangelho a proclamar Ser valente No Brasil em terra ou mar Ser valente Tua vida enloubrecer Sempre com Jesus viver E a ti também vencer Ser valente Ser valente Ser valente Ser valente Velejando por Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Com o idômetro valor Cheio do consolador Ser valente Pra terminar o refrão Ser valente Velejando por Jesus Ser valente Ser valente Eu quero ver se tem valente aí ou só tem frouxo Frouxo de onde eu venho é bedroso Que corre o medo da luta Com medo Tem não né? Oh aleluia Oh pai Abençoa os corajosos nessa tarde Senhor Em nome de Jesus Já já o Calixto vai cantar mais E eu quero convidar você que está aqui Pra assistir o Calixto Sábado Meio dia Meio dia no Raul Gil Ó você vai assistir E você vai lá e vai dizer Vai Calixto Ganha Calixto Fica aí Calixto Estou pedindo tá? Então vamos embora Sábado sua missão é ficar lá No programa do Raul Gil Bora Calixto Bora Calixto É isso aí Senta aí Calixto Você é meu convidado hoje Meu principal é o senhor Calixto está aí também Se você soubesse Quantas pessoas tem assistindo produção? Se você soubesse Como é importante ter um lugar pra Deus na sua casa, na sua vida E de vez em quando você sentar numa cadeira Colocar outra de frente e convidar Deus pra sentar Pra ouvir você Ou pra falar com você Às vezes a gente fala tanto Fala o que deve e o que não deve E tem momentos que a gente precisa se calar Pra ouvir Deus falar conosco Aí você me fala uma bispa Eu tô passando tanto problema Tô com tanta dificuldade Não dá nem pra ouvir ninguém Prepara o banner do lançamento Vou mandar pra vocês, tá? Dia 24, 23 Bispa Ou então pede pra Janaína Eu mando aqui Ô bispa Eu tô passando tanto problema Que eu não consigo nem parar Pra poder conversar com ninguém Primeiro que Deus não é ninguém Depois você precisa Investir em tempo de qualidade com Deus Quem tem tempo de qualidade com Deus Aprende rapidamente com Ele A vencer os seus problemas A vencer a sua ansiedade A vencer a sua indisciplina A sua teimosia Você precisa entender Que tudo na vida Tudo na vida é disciplina Ter um momento com Deus também Por que eu fiz isso hoje? Essa cadeira é do Senhor Porque a gente sempre quer o melhor Eu quero o melhor lugar Eu quero a melhor cadeira Eu quero a melhor roupa Mas a gente sempre quer dar o pior pra Deus Aqui não Aqui a gente dá o melhor pra Deus E a gente espera que Ele supra Dentro da sua vontade As nossas necessidades Você pode ser melhor Você pode fazer melhor Pare de querer tudo Do bom e do melhor Mas quando se trata de Deus Ah Que sobrar eu vou dar Se a noite Quando eu chegar do trabalho Eu tiver tempo Eu oro Ah não Mas eu estou cansado Vou dormir Se de manhã Quando eu acordar Sobrar uns minutinhos Eu leio a Bíblia Qual o seu problema? Qual o seu problema? Jesus Ele não colocou limites Pra morrer por você Pra salvar você Ele não coloca limites Pra abençoar você Então hoje Aprenda uma coisa Aqui comigo nessa live Quem quer receber o melhor Quem quer comer Do melhor Primeiro tem que aprender A dar O melhor Você já ouviu? Ou já leu? É dando o que se recebe Eu busco os céus Eu dou pra o céu É engraçado que o céu Não fica devendo nada Pra ninguém O céu me retribui Exatamente em Justa medida Sacudida Recalcada Transportante Quando eu me entrego E me dou Para ele Nós já já vamos começar A ministração da palavra Mas antes Eu quero convidar você Quero convidar você Pra estar comigo Dia 24 Dia 23 Perdão 23 23 de agosto 23 Sai espirinha do gato 23 23 23 23 de agosto Isso é porque eu era gaga De vez em quando O negócio volta O refrão volta 23 de agosto Lá no Semforpe Teatro de São Bernardo do Campo A partir das 19 horas Em uma grande comemoração Ao meu aniversário Quantos anos bispo? Eu com muito orgulho 44 Obrigada E aí eu gostaria que você participasse comigo Tá aí na tela Tá? Vai estar conosco Pastor Lucas Reino Song Patrícia Lima do Paraguai Suede Pastor Magno Alves William Nascimento E Calixto O nome dele é só Calixto Vou tirar o Jonathan Só Calixto Tá? E eu também vou estar lá Ministrando Orando Nesse dia Nesse dia Nós vamos Estar orando Por todas as pessoas Que chegarem ali Teremos uma equipe De pastores Missionários Obreiros Gigantesca Para ungir você Ungir você ali Com óleo Você vai participar Do ato profético Onde você pode levar Peça de roupa Foto Documento Vai colocar no chão Eu vou orar em cima de tudo Eu vou pisar em tudo Eu creio que Deus vai fazer E a entrada É um quilo de alimento Não perecível Ou seja É praticamente nada É simbólico Para a gente poder Abençoar os nossos irmãos Que precisam Tá bom? Se você quiser mais informações Sobre esse evento 011-999-84-9031 Entendeu aí? Pegou? Em seguida Eu não sei se vocês estão Com o projeto Do Quero Casar aí Aí Obrigada Deficiente minha equipe É? Não vou brigar Hoje eu só elogio Ah, Glória Não elogio demais Porque estraga Pode melhorar Em seguida Dia 24 Nós teremos Aqui no espaço Do Ministério A Palavra do Dia É Um dia Para mulheres solteiras Divorciadas Viúvas E que sofrem Na vida sentimental Minha amiga Natália Varela Que é esposa Do pastor Magno Alves O magnata Juntamente comigo E outros convidados Vamos estar ministrando Sobre a tua vida Mulher Que pensa em casar Terá um coffee break Nesse dia Nós vamos sortear Um vestido de noiva Para uma de vocês Sei lá Comendo Podia estar Brincando com meu filho Podia estar com meu marido Mas eu estou aqui Eu não estou roubando Eu estou trabalhando Estou pregando A palavra de Deus Eu estou aqui Investindo meu tempo Na sua vida Então não seja ingrato Compartilha Enquanto Calisto Canta mais uma canção E eu volto Com a ministração E o primeiro ato profético Do dia Aleluia Vamos continuar Adorando Cristo Aqui nessa tarde Quero ser grato A Vície Obrigado Vície pela oportunidade A senhora é uma mãe Para nós Muito obrigado De coração Está debaixo Da sua produtora espiritual Vamos louvar a Cristo Continuar 577 Da nossa harpa cristã Em fervente oração Sei que você conhece Então Pega sua harpa agora Abre aí 577 Fica a gente comigo Em fervente oração Vem o teu coração Na presença De Deus teu amor Mas só potes fluir O que estás a pedir Quando tudo Deixares no altar Fecha a casa Cante comigo Enche, Cante Quando tudo Operante O Senhor Estiver E todo O que você Ele Controlar Só então Há de ver Que o Senhor Tem um poder Quando tudo Deixares No altar O que ele fala A presença Maravilha Chamou Entenda isso Te farás O Senhor Atendendo Atendendo A oração Que aceitar Olha o que acontece Seu imenso Poder Te virá Socorrer Quando tudo Quando tudo Deixares 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 Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares Deixares Voltar Se orares Porém Sem o teu Coração Terá paz que o Senhor Porta Deixar Foi por Deus Não senti Que sua alma Se abriu Tudo, tudo Deixando No altar No altar Quando tudo Perante O Senhor Estiver E todo Teu ser Ele Controlar Só Então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares Entenda isso Só então Há de ver Que o Senhor Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar A sua casa aplauda bem forte ao nosso Jesus Glória a Deus, glória a Deus Você já compartilhou? Então vamos lá Abre a sua Bíblia comigo agora em Isaías Capítulo 36 Eu gostaria de pedir pra você que você não esquecesse dia 24 de agosto Lá no Semporte Teatro de São Bernardo do Campo 23 de agosto Perdão Obrigada Dia 23 de agosto lá no Semporte São Bernardo do Campo Entrada é 1kg de alimento não perecível Você é meu convidado para comemorar meu aniversário comigo Que já vai acontecer dia 14 Aniversário dia 14 Mas vamos comemorar dia 23 Dia 24 O evento do projeto Quero Casar aqui Vamos lá Isaías 36 Isaías 36 36 Abre aí comigo Verso 1 diz assim No décimo quarto ano do reinado de Ezequias Senaquerib Senaquerib rei da Síria atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou O rei da Síria que estava em Laquís enviou Rabi Saqué com o grande exército Jerusalém ao rei Ezequias Desculpa O rei da Síria que estava em Laquís enviou Rabi Saqué com o grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior junto ao caminho do Campo do Lavandeiro Quem saiu ao encontro dele foram Eliakim filho de Ezequias O responsável pelo palácio Sébina o escrivão e Joá filho de Azaf o cronista Rabi Saqué disse Digam a Ezequias Assim diz o grande rei o rei da Síria Que confiança é essa que você tem Bem posso dizer que o seu conselho o seu poder para a guerra são meras palavras Em quem você está confiando para que se rebele contra mim Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço ele vai espetar e furar mão Assim é faraó rei do Egito para com todos os que nele confiam Mas se você me diz Confiamos no Senhor nosso Deus eu pergunto Não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu dizendo a Judá e a Jerusalém Que deveriam adorar somente Diante do altar em Jerusalém Agora pois Comprometa-se com meu Senhor rei da Síria E eu lhe darei Dois mil cavalos Só até aqui Hoje eu quero falar de afronta Afronta espiritual Muitas pessoas vivem dias difíceis e não sabem como sair deles Porque elas não acreditam em batalha espiritual Vindo de onde eu venho eu sei muito bem Que elas existem e são reais Assim como Deus é real O mal também é Muitas vezes nós perdemos a expectativa das coisas divinas Porque focamos apenas no lado da perda No lado da traição Da maldade Deixa eu arrumar meu cabelo Obrigada E a gente esquece Que o nosso foco maior Precisa ser no céu Precisa ser em Deus Quando nós nos enchemos da presença de Deus Automaticamente o mal que nos persegue é esmagado Sabe uma formiga? Uma formiguinha Quando ela se coloca embaixo de um pé de um elefante É assim o mal Eu vejo o mal como uma formiga Claro Que o elefante Eu estou conjecturando Estou imaginando aqui O elefante é como se fosse Apenas um dedo de Deus Que vem sobre a formiguinha Sobre o mal e fala Você está esmagado O próprio Deus é esse O inimigo Ou o diabo Ou o Lúcio É como você quiser chamá-lo Não me interessa Ele será esmagado Embaixo dos pés Do cordeiro de Deus Que tinha o pecado do mundo Para mim o mal é como uma formiga E o poder de Deus É maior do que todas as coisas Que nós consigamos ver Ou a gente não consegue mensurar Quão grande ele é Mas quando nós falamos De mentalidade humana A gente logo tem uma barreira Porque não é somente o inimigo Nós pensamos que o nosso maior adversário é ele E não é Quando a Bíblia diz assim Se você se submeter a Deus Resistir ao diabo pela fé Ele vai fugir de você A Bíblia está dizendo Seu maior inimigo é você mesmo O inimigo das nossas almas Ele só agir Quando nós damos a ele legalidade Ontem à noite Eu cheguei em casa Eu estava tão exausta Eu só queria dormir Mas Por sorte em mim Eu tinha comida em casa E eu que tinha que fazer a minha janta Então eu fui lá no fogão Fiz minha comida Dei comida para o marido Para o menino Banhamos o menino Botou o menino para dormir O menino dá um baile E aí vai E eu dizendo Senhor Estou cansada Mas mesmo assim ele me disse Então Olha para o teu armário Que eu vou te revelar E aí entra na minha vida Exatamente o que está escrito na Bíblia É na tua fraqueza Que eu te aperfeiço Cansada Exausta Tem dias que eu não quero pregar nem para mim Tem dias que eu acho um saco pregar Mas Deus chega para mim e fala É quando você não quer Que eu quero que você faça É quando você não quer ouvir Que eu vou falar É quando você Não quer olhar para ninguém Que eu vou mandar mais pessoas Para você olhar Comigo pelo menos é assim Então o que eu entendo Eu preciso enfrentar O meu próprio eu Os meus medos Meus traumas Minhas sequelas Minhas dores Meus pitis Para que Deus possa entrar em minha saúde A única pessoa que pode impedir Deus de trabalhar Somos eu e você Ninguém mais Quando Paulo diz Quem nos separará Do amor de Cristo Será o mesmo Verde Praga Fome Morte Pois eu digo Que nem anjos Nem principados Nem potestades Poderão nos separar Do amor Mas nós como seres humanos Nos limitamos Acreditamos em muitas coisas Vivemos no mundo de Bob Acreditamos em muitas coisas Que as vezes nem são reais São imaginárias Nós imaginamos Nós criamos coisas Ou nós mentimos Para nós mesmos Tem uma coisa Eu conheci uma pessoa um dia Essa pessoa mentia tanto Que ela acreditava na própria mentira Ela jurava que a mentira dela Era verdade Isso fazia com que a mente dela Criasse um Conteúdo imaginário E você não pode chegar Para mim e dizer Ah, mas era o diabo Não, era ele Que criava tudo isso Para ele mesmo Nós somos o que nós pensamos E nós somos o que nós falamos E foi exatamente sobre isso Que Deus falou para mim Ontem à noite Olhe para o seu closet Closet, Virgínia Presta atenção No que eu vou te revelar agora É um segredo Mas o segredo que Deus me deu Essa noite Enquanto eu estava exausta Sem energia nenhuma É o que eu quero dividir com você Claro que eu não vou contar Mas eu vou fazer algumas coisas Para que você que me acompanha Possa usufruir Desse poder Dessa unção Dessa autoridade Que tem sido liberada Sobre as minhas mãos Quando ele falou para mim Você está vendo? É assim que acontece No reino espiritual? Eu fiquei com medo de falar Eu me segurei E eu fiquei pensando Porque Ué Se ele está falando assim comigo Então Qualquer coisa que eu quiser Trazer de lá para cá Eu vou trazer Eu já sabia disso Entre aspas Só que ele me deu uma outra chave Que eu vou começar a usar Com mais poder e autoridade Com você E é por isso que Antes de ministrar a palavra Eu quero te dizer Faça da sua mente Um HD Aonde só quem alimenta ele Só quem coloca conteúdo nele É o Espírito Santo Se você deixar que pessoas Alimentem o seu HD Você vai ser uma pessoa Problemática Pessoas escutam e espalham O que elas não sabem Ser verdade Pessoas se contaminam Com sofrimentos e emoções Porque elas sofrem Por antecedência Talvez às vezes Não sejam reais Ai amanhã eu tenho uma reunião Ai eu acho que o meu chefe Vai brigar comigo Poxa vida eu estou com medo Eu não vou nem dormir hoje Ô cara Qual é? Qual o seu problema? Aguenta firme aí Você é mole é? Encara os seus problemas Viva um dia de cada vez Um problema de cada vez Sabe por quê? Se você alimentar a sua mente Com coisas Que não são verdadeiras Que elas não aconteceram Você não tocou nelas No dia seguinte Você vai estar Sofrendo Se matando Por antecedência Pressão alta Depressão A insônia Sabe por quê? Porque você trouxe o mal Antes que ele chegasse pra você Você nem sabia se ele viria Aí você se alimentou dele Começa A declarar o bem Sobre a sua mente Sabe uma roupa suja? Eu tenho toque Mas o meu toque Não é aquele doença não Eu gosto de limpeza Gosto de coisa ruim Então eu não visto uma roupa Mais de uma vez Quando eu chego na minha casa Eu tiro a minha roupa Jogo no chão E não jogo nem misturada com as outras Porque as vezes eu passo em lugares Que está contaminado Então eu jogo Lava separado Se a gente não fizer isso Com a nossa mente Todos os dias Dezoito horas Ou meia noite que seja Você esvaziar Pegar o sabão Sabe? Lavar lá a sua mente Separar o que é bom O que é ruim O que tem vírus O que tem peixe O que tem praga Colocar tudo no lugar certo Você vai virar uma pessoa embaraçada Não é embaraçada de gravidez Embaraçada de confuso Ou você separa as coisas Dentro de você Ou vai virar um coquetel Que no final Nem você sabe o que é Por isso que eu estou te dizendo Exercita a tua mente Fala Fala Eu sou o que eu falo O que eu sou hoje? Derrotado? Fracassado? É isso que você quer falar hoje Pra você ser amanhã? Se você só usa palavras De derrotas pra você Me desculpe a franquia Eu não sei se é diferente Amanhã você vai ser Um derrotado Ou um acasado Mas se você mesmo Em meio ao vale Começa a dizer Eu sou vitorioso Eu sou mais que vencedor Em Cristo Jesus Tenha certeza Que por mais que o vale Esteja hoje profundo Amanhã Você vai enfrentar Você vai atuar Dentro daquilo Que Deus preparou Pra tua vida E com certeza Não vai ser vale Não vai ser deserto Ele mesmo disse O profeta Isaías Fala pro meu povo Não segure Uma largada A sua tenda Estenda ela Cresça Prospere Não impeça A tua tenda De crescer Deus está dizendo Eu liberei o crescimento Mas é você Que tem impedido Amém Você entendeu O rei Ezequias Era um homem Que assim como eu E você Ele tinha uma mente Ele era um ser humano E nós somos compostos De corpo, alma e espírito Então Ele também tinha Os seus medos Como Davi Como José Como Abraão Abraão era o pai da fé E mentiu O cara mentiu Que a mulher Era esposa dele Porque era bonita Ele mentiu Mas ele não era o pai da fé Por que que ele errou? Nós estamos sujeitos ao erro Nós só não podemos Continuar nele Ezequias Ele estava ali No meio de uma De um grande desafio Edificando o seu reinado Estava tudo muito perfeito Tudo lindo Só que Ezequias Ele é Surpreendido Por uma visão Aliás Por uma notícia Ao seu redor Os demais reinados Ao redor de Jerusalém Estavam sendo destruídos Havia queda Por todo lado Um desgramado Um desgramado Chamado Senaquerib Estava invadindo Os reinados Destruindo Matando os reis E tomando as cidades Para si Ele destrói várias Ao redor de Jerusalém E aí Ele manda os seus espiões Olharem Olharem para Jerusalém Em qualquer lugar E toma ela E toma E toma lá A terra dele A terra dela Eles estão espiando A tua vida A tua casa A tua história A minha A nossa Planejando Como nos atacar Como tomar Aquilo que nós Conquistamos Ezequias Quando ele escuta Que todos os reinos Ao seu redor Estavam sendo tomados Ele fica com medo Ele fica nervoso Ele começa a planejar Um plano de defesa Mas na verdade Eu acho que ele não sabia direito O que ele estava lidando Parecia que o próprio inferno Tinha olhado para Ezequias E tinha dito Vou roubar O que Deus colocou Nas tuas mãos Mas ainda bem Que o nosso Deus Cuida de nós E ele não permite Que o nosso inimigo Triunfe Sobre a nossa vida Então Ele manda ali O Rabi Saquiel O seu Mensageiro do inferno Dizer para Ezequias Que eles iriam Atacar Jerusalém Mas eles são bem ousados Ele começa dizendo assim Rabi Saquiel O enviado De Senaqueribe Ele vai até Os Vamos chamar Mensageiros De Ezequias E ele vai dizer Olha Eu tenho um acordo Para fazer com você Que o meu senhor Rei da Síria Mandou eu vir aqui Fazer uma proposta Para o rei Ezequias Se você se render Se você se render a mim E me entregar Todos os povos E o teu reino E tudo o que tem Aí dentro E você Não lutar Contra mim Eu vou te dar Uns cavalos Eu vou te dar Eu vou te dar uma recompensa Porque até agora Ezequias Tu tem lutado Quem é que vai te defender É o Egito O Egito Não vai te defender Ezequias Se você me falar isso Eu vou dizer Que você está doido Isso era O Senaqueribe Falando através De Rabi Saque São enviados Para Os Mensageiros De Ezequias Se você me disser Que é Deus Que vai salvar você Eu também vou dizer Que você está doido Por acaso Esse Deus aí Que vocês adoram Não é aquele Deus Que você tirou Todas as estátuas Todos Todos os altares E disse que Somente ele Poderia ser adorado Lá Em Jerusalém Que Deus é esse Que a gente não vê Ezequias Que Deus é esse Que a gente não sabe Onde ele está Ezequias Nós vamos destruir Jerusalém E não vamos deixar Pedra sobre pedra Eu não sei hoje Qual foi a ameaça Que você ouviu Mas eu quero começar Essa ministração Dizendo Toda ameaça Do diabo Do inferno Dos homens De principados De demônios De potestades Estão sendo quebradas Perdendo a validade Oito Oito de agosto De dois mil e vinte e quatro Não prevaleceram Ezequias Ele escuta Aquilo que Senaqueribe fala E ele fica assustado Ele fica amedrontado Ele não sabe O que fazer Assim como você Que está aqui agora Enfrentando uma luta Uma batalha espiritual Uma guerra E dizendo Bispa Você não faz a mínima ideia Do que está acontecendo Na minha casa Eu não sei o que fazer Parece que se levantou Tudo contra mim Ezequias Ele escuta O atrevimento De Senaqueribe E sabe o que ele faz A Bíblia diz Que ele ora Ao Senhor Ele rasga As suas vestes E ele ora Ao Deus dos céus Será que você Em vez de reclamar Com as pessoas Você já fez A sua oração Hoje O seu clamor Existe uma diferença Entre orar E clamar Quando eu oro Eu posso orar Só em espírito Eu posso orar Em voz baixa Mas quando eu clamo Quem clama Está pedindo socorro Quem clama Grita Quem clama Diz Deus Eu preciso de ajuda Então agora Se você precisa De socorro Você vai dobrar O seu joelho Onde você estiver Comigo Nós vamos clamar Para que nesse dia Assim como Ezequias orou Nós oramos Pai Ezequias estava Sendo afrontado Por Senaqueribe Nós também estamos E clamamos Nessa hora Para que o Deus Dos céus Intervenha Ao nosso favor Para que o Senhor Se levante Dos altos céus Nós não aceitamos As palavras Do nosso inimigo Contra Ti Contra a Tua unção Na nossa vida Nós não aceitamos Sermos observados Pai E eles planejarem Tomar as nossas terras Eles planejarem Tomar as nossas posses Ou até mesmo A unção Que o Senhor Colocou em nossas vidas Em nome de Jesus Nessa tarde Nós também rasgamos As nossas vestes Nós rasgamos Agora as nossas vestes Diante de Ti Nós pedimos ao Senhor Que se levante Ao nosso favor Nós rasgamos As nossas vestes Físicas E nós rasgamos O nosso coração Dizendo Deus Até quando o Senhor Vai nos esquecer Para sempre Até quando o Senhor Não vai se lembrar De nós Até quando o Senhor Vai deixar o nosso Aniversário Rir da nossa cara Levanta-te Nesse dia Levanta-te Senhor Levanta-te Senhor Levanta-te Senhor E age Porque assim como Ezequias Teve uma resposta Nós também Queremos uma resposta Nesse dia Eles servem A deuses estranhos E eles riem Da nossa cara Dizendo Ah Cadê o seu Deus Você diz que é Deus Que vai te defender Pois nós declaramos Nesse dia 8 de agosto É o Senhor Sim Que vai nos defender É o Deus De Isaac O Deus de Jacó O Deus de Davi O Deus de José Que se levanta Do seu trono Como nós Pela nossa vida Porque o próprio Profeta Isaías Diz Ele se inclina Do seu trono Para ver O que acontece Aqui Se o Senhor É Deus E se o Senhor Está nos ouvindo Nesse dia Eu sei que está Faça Estrondar Os céus Faça Estrondar Os céus Faça Estrondar Os céus Quebra O laço Do passarinheiro Quebra O arco Do forte Senhor E que nós Possamos ver A tua glória A tua glória A tua glória Vem Senhor Entra com a tua glória Nesse lugar Entra com a tua glória Em cada casa Em cada família Mova os céus Mova os céus Mova os céus Nós nos despimos Nos despimos Do nosso medo A roupa rasgada Significa rasgar o medo Rasgar as nossas indecisões E lembrar Deus está trabalhando Por você Deus está trabalhando Por você Satanás Não vai te tocar O inferno Não vai te tocar Eu quebro agora Em nome de Jesus Cristo Toda legalidade Do mal Contra a nossa vida E eu digo Somos blindados Pelo sangue De Jesus Você crê? Nós somos Blindados Pelo sangue De Jesus Sanacarib Ele rasga As suas roupas E depois disso Ele faz uma oração E você vai abrir A sua bíblia Comigo agora Em Isaías 37 E você vai declarar A oração De Ezequias Comigo Você vai dizer Senhor dos exércitos Deus de Israel Que estás entronizado Acima dos querubins Deixa eu fazer uma oração Antes Tem alguma coisa Acontecendo no reino espiritual Eu queria que você Sentisse E recebesse Visse Como eu estou sentindo Vendo Pai Nós vamos declarar A oração Que o rei Ezequias fez Ele não precisa Mais dessa oração Porque ele já morreu Ele já cumpriu Seu chamado Mas eu E o teu povo Nós precisamos Então Senhor Que cada palavra Declará declarado Agora Seja recebida No reino espiritual Como um disparo Um disparo Senhor No ninho Do adversário Desfaz as tramas Enquanto nós Declaramos essa oração Que o Senhor Haja Ao nosso favor Declarei comigo Senhor dos exércitos Deus de Israel Deus de Israel Que está Entronizado Acima dos querubis Somente Tu és O Deus De todos Os reinos Da terra Tu fizeste os céus E a terra Inclina Ó Senhor Os teus ouvidos E me ouve Abre Senhor Os olhos E vê Escuta hoje Oito de agosto Pai As palavras De Senaqueribe As quais Ele enviou Afrontando O Deus vivo O Deus que eu amo O Deus que eu sirvo É verdade Senhor Que os reis da Síria Assolaram os países E suas terras Eles lançaram fogo Nos deuses deles Porque eles não eram deuses Mas objetos de madeira e pedra Feitos por mãos humanas Por isso os destruíram Agora Senhor nosso Deus Livra-nos das mãos Dele Para que todos os reinos Da terra Saibam Que Tu és O nosso Deus Você quer declarar comigo Que Tu és o Deus da terra Tu és o Deus da terra Deus Eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Que cai como um raio E há uma explosão Uma explosão O Senhor diz que nesse dia Ele está explodindo os ninhos Do adversário espiritual Porque ele influencia o homem carnal Porque ele influencia o homem carnal E o Senhor quebra a força Ele destrona Ele desfaz armadilha contra a nossa vida Não prosperará Não prosperará Eu Eu Minha casa Todos que estão assistindo comigo Eu digo agora Estamos blindados pelo sangue de Jesus Cristo Há uma cerca de proteção sobre nós Há uma cerca da proteção de Deus Caia por terra todo mal Caia por terra toda afronta Nós não perderemos Nós venceremos em Cristo A mensagem continua Mas antes dela Eu quero fazer algo com você Não sei Há quanto tempo você está sofrendo Porque você sentiu a opressão Do inimigo Porque ele te aprisiona De alguma forma Te fazendo sentir inútil Dizendo que vai destruir você E sua casa Que você não vai ter futuro Que o teu presente é uma nojeira Vá pra mim Ó aqui ó Mentira Mentira O diabo veio pra matar Roubar e destruir Mas Jesus Cristo veio Para destruir as obras do diabo Ó Ninguém tem mais poder do que Cristo Quantos anos você tem? Escreve aqui embaixo agora Quantos anos você tem? Anos de sofrimento Anos de sofrimento É isso? Decepção? Comece a escrever aqui embaixo na live Quantos anos você tem? Anos de perda? Fracasso? Derrota? Você quer Vencer na sua vida? Você quer ser uma pessoa bem sucedida? Escreve aqui embaixo na live Sua idade Quantos anos você tem? Você quer A partir de hoje Começar o novo tempo? Pois eu te desafio A você começar a declarar agora Dentro da tua casa O que você quer ser a partir de hoje? Onde você quer estar a partir de hoje? O que você quer fazer a partir de hoje? Ei! O comando está na tua boca Acorda! Você vai deixar Os teus inimigos Terem o comando Da tua vida Da tua casa É hoje Que Deus tira das mãos deles E coloca nas tuas mãos Usa! Usa! Você pode ser quem você quiser Basta que você creia Eu tenho aqui um relógio Não é tão barato Foi o mais em conta Que eu achei nas minhas coisas Sabe o relógio? A gente olha pro relógio Pra saber a hora A gente olha pro relógio Pra cronômetro a tempo A lavadora A calabacai A gente olha pro relógio Pra saber que horas são E hoje Você vai olhar pra esse relógio aqui Ó Ó Bonito, né? Ó Bonito Se eu te disser Existe um relógio de ouro no céu Juntamente com o teu nome Ele cronometra cada segundo Da tua vida Tudo que você faz Os lugares que você vai Que hora você entrou Que hora você saiu Esse relógio é de ouro Lá no céu Mas o diabo também Tem um relógio Ele fica o tempo inteiro Se reunindo Com os seus Enviados Do inferno Preparando que horas Vai te atrapalhar Que horas vai te atacar Como é que ele vai fazer Pra te derrotar Em qual lugar? Tem gente que tem medo Do meio dia Tem gente que tem medo Das quinze horas Tem gente que tem medo Da meia noite A hora que eu começo A ver vulto É a hora que eu sinto medo Que eu arrepio Acaba hoje É se você crer Esse relógio aqui Agora na minha mão Representa o tempo Da tua idade E o da minha idade O dia que eu aprendi A fazer esse ato profético Que Deus me ensinou Aconteceram tantas coisas Diferentes Ó Eu não me conformo Com o tempo do inferno E você Eu quero o tempo De Deus na minha vida Quem quer também Escreve aqui embaixo Ó Eu quero o tempo De Deus na minha vida Quantos anos Você vai viver Não é o diabo Que determina É Jesus 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 É o nome de Jesus Que faz o mal desaparecer É o nome de Jesus Que agora No ato profético Que nós vamos fazer Pode explodir Esse cisto Aí dentro do teu avário É o nome de Jesus Que agora Enquanto nós estamos aqui orando Pode destruir Essas feridas No teu fígado É o nome de Jesus Que tem poder Para te tirar Dos vícios É o nome de Jesus Que faz você tirar As máscaras É o nome de Jesus Que te leva mais alto Do lugar da miséria Assentar no meio Dos príncipes É o nome de Jesus Que traz a restituição Para a tua vida Tudo aquilo Que é teu por direito É o nome de Jesus Que entra agora Com esse vento Aonde você está Ele te visita Ele te visita Ele te visita É o nome de Jesus Que faz cadeias se quebrarem Eu quero que você escreva aqui embaixo Se você crê Diga assim comigo Eu quero viver O tempo De Deus Para a minha vida Eu quero viver O tempo de Deus Para a minha vida Sabe Senhor Sabe Senhor Todas as vezes Que O meu tempo Acabou em algum lugar Sabe o que Deus Faz comigo O relógio Da parede Para O relógio Que eu estou usando No momento Para Para É Deus Me dizendo Seu tempo Aqui acabou Vocês pensam Que eu estou inventando Eu tenho um testemunho Eu vou gravar um dia Eu vou contar para você Hoje Eu quero usar Este relógio Eu quero declarar Sobre a minha E sobre a tua vida É véspera do meu aniversário Pai Eu faço esse ato profético Para mim E para todos Que estão comigo agora Os ponteiros Do mal Não mais Circularão A nosso favor As horas do mal Não terão mais força Contra a nossa vida Os minutos e segundos Do mal Planejados contra nós Estão parando agora Nós abrimos o espaço E nós abrimos o tempo Nós abrimos o tempo Nós abrimos o tempo Eu entro agora No reino espiritual Revestida pelo sangue De Jesus Adornada Senhor Pela tua armadura Capacete da salvação O coração Coraça da justiça Cinturão da verdade Sandália da preparação Do evangelho O escudo da fé A espada Que é a tua palavra Adeus Eu entro agora Senhor Eu entro agora Adablassura Abacalabachora Abacai No reino espiritual Eu declaro Que é o tempo de Deus O tempo de Deus O tempo de Deus Que prevalecerá Sobre a nossa vida Nós agora Senhor Manipulamos Adablassura Manipulamos agora Em nome de Jesus Todo o tempo Todo o tempo Planejado Pelo mal Contra nós Nós manipulamos Agora Manipulamos agora No reino espiritual E no natural Oh Eu manipulo Pelo sangue de Jesus Eu manipulo Eu confundo Eu anulo Não terá validade Não, 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 não Não haverá morte Não haverá dor Não haverá doença Não haverá surto Não haverá assalto Não haverá sequestro Não haverá perda Rabadai E adequei Batuia sai Nós entramos no tempo agora E nós dizemos ao nosso tempo Você Só pode ser mexido Pelo Espírito Santo de Deus Amaiu Colasura Abacalai Você só pode ser manipulado Tempo 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 da nossa história É por Jesus Cristo Aquele que nos comprou Com o sangue Na cruz do Calvário O Rabacalabaxarabacai Nós chamamos agora A senhora A existência do tempo Teu tempo Teu tempo Teu tempo O teu tempo O teu tempo O cairós de Deus O cairós de Deus O cairós de Deus Se você em casa Crê Começa A chamar o tempo De Deus Para a sua vida Porque é o tempo O tempo O tempo planejado Pelo inimigo Para te derrotar Para te ferir Para te perseguir Ele zera agora Ele acaba agora Em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Nós eramos agora Na vida de todas as pessoas Que estão comigo na live Todo o tempo Planejado De queda De morte De acidente De toda a história ruim Em nome de Jesus Seus ponteiros Não tem mais validade Em nome de Jesus Nós entramos No tempo de Deus Ora calabacharabacam Ora calabacharabacam Ora quebra Sua estrutura agora Toda a força do mal Quebra sua estrutura Agora em nome de Jesus Cristo Você não prevalecerá Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus Que unção é essa Calabachurabacantarabacam Em revisto Do sangue de Jesus Do sangue de Jesus A poder para quebrar Todo o mal Calabachurabacantarabacam Orabalabachurabacantarabacam Moisés Ele chegou à beira do rio Jordão Aliás Aliás A beira do mar vermelho Ele foi orar O Senhor disse Que tu tens também Que tu tens também Oh Jesus Oh Jesus Ai-na-ca-da-ba-jurabacam Ereba-sulialabacantarabacam 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 Senhor, eu estou com o meu cajado Que eu só usei quatro vezes na vida Eu quero nesse momento Em nome de Jesus Fechar todos os portais Que foram abertos na xangar Traz a tua presença mais forte nesse lugar A tua presença A tua presença Fechar todos os portais A sua enganada Que é a sua Eu fecho todos os portais E que apenas as cordas do seu Senhor É a sua enganada Eu invoco a tua presença, Espírito Santo Que o céu se abra sobre este lugar Que o céu se abra sobre este lugar Sinta o calor da tua presença aqui dentro de casa Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo E toma todos os lugares, Senhor Toma todos os ambientes, Senhor Vem, 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 vem Dos quatro cantos da terra Vem, 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 Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor Oh, anjos guerreiros Anjos guerreiros, guerrei Anjos guerreiros, guerrei Anjos guerreiros Anjos guerreiros Quebrem agora Toda ferramenta Preparada Quebrada Quebrada Ráxpera Bacana 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 Enfermeiros Celestiais Anjos que trabalham na cura Comece a curar agora Não é a minha presença que cura e atua Então, Senhor Alastra agora Esse celular, esse computador Essa TV da tua presença E cura, 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 cura Que o câncer seja agora expelido A depressão, a dor, a artrose, a artrite Coração crescido Doença no fígado No ovário No útero Nos ossos Na carne No sangue Na pele Na cabeça Epilepsia Eu te dou um comando agora Em nome de Jesus Saia da vida Desta criança Em nome de Jesus Saia da vida Desta criança Ora, calabachona Rios de Deus Rios de Deus Rios de Deus Nós tomamos posse agora, Senhor De toda unção liberada Sobre a nossa vida Nós tomamos posse, Senhor Do que a Bíblia diz que nós somos Geração eleita Sacerdócio real Povo adquirido Produz, Senhor Propriedade exclusiva de Deus Cadeias infernais Quebradas Agora em nome de Jesus Quebradas 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 Possa ver, Senhor Que o teu povo Possa ver, Senhor Senão querido Ele vai até o profeta Isaías Deus usa Isaías E fala assim pra ele Porque você está assustado A cidade Não será E do jeito que ele veio Eu farei Voltar por sete caminhos Colocarei O dajo Colocarei O anzol No seu nariz Farei com que ele Retroceda O coração de Ezequias Fica mais tranquilo Ezequias Prepara Os seus soldados Começam a conversar com ele Senaqueribe Arma Todos os seus soldados Pra atacar Jerusalém Mas a Bíblia diz Que de madrugada De madrugada De madrugada O Senhor envia Um anjo Um anjo Que matou Cento e oitenta mil homens Se um anjo Pode fazer isso Imagina a comitiva De anjos Eu estou sentindo Minha carne está tremendo Não estou aguentando Imagina a comitiva De anjos Que estão trabalhando Por nós aqui agora Sabe diante Dessa câmera agora Senhor Eu quero usar Da autoridade Que o Senhor me deu Eu paraliso agora Em nome de Jesus Cristo Todo encantamento Toda palavra maldita Oração contrária Inveja Inveja Doença Ei Pelo sangue de Jesus Cai Cai Vai por sete caminhos E bora agora Vai Você perdeu Não tem mais vez Nós nos revestimos agora Da bênção do Senhor Da palavra do Senhor Do poder do Senhor Que diz Nele nós somos mais que vencedores Olha só Senhor querido Quando viu o seu exército Sendo atacado Sabe o que ele fez Ele fugiu Ele fugiu O seu inimigo Hoje O meu inimigo O nosso inimigo Está fugindo Batendo em retirada Batendo em retirada E o Senhor diz Ele foi lá Para o lugar Onde ele adorava Os deuses dele Sabe qual foi A recompensa De Santa querida Os seus próprios Filhos Mordaram ele Espada Pelejarão Contra você Mas não Revalescerão Porque o Senhor É com você Para te livrar Se você Quer dar glória A Deus Eu queria que você Entendesse Que esse dia É especial Se você ainda Não colocou O seu nome Para ser colocado Na mirra Porque mirra Bispa Mirra era Um dos Dos Das essências Usadas Dentro do tempo Para ungir Consagrar Os utensílios Sagrados Do tempo Para ungir Sacerdotes E levitas Se você Não colocou Você vai enviar Agora Para o e-mail Atendimento Ponto Bispa Virgine Arruda Arruba Gmail Com Seu nome O nome Da sua família E você Vai fazer Um voto Agora Com Deus De restituição Você Quer que Deus Restitui Será que Deus é Aquele Que Apesar Da gente Ter perdido Tanta coisa Ele chega E ele Não devolve O que é ruim Não O que é ruim Ninguém quer Mas ele Entrega Para nós O que é nosso Por direito Mesmo que lá Atrás A gente tenha Feito Alguma besteira A bênção Passou E a gente Não pegou Restituição Significa Devolver Aquilo que é Meu Por direito Por embaixo Você vai Agora Enviar O seu nome No e-mail Você vai Fazer Um voto De restituição A conta Do ministério Está aí na tela Você vai Enviar O seu Comprovante Juntamente Com o seu Pedido De oração E eu estou Te fazendo Um desafio Bispo Eu sou Dizimista Há tantos anos A minha vida Parece uma derrota Eu só Peço Que você Faça Uma prova De dizimar Três meses Aqui no ministério A palavra do dia Se nada Acontecer Volta a dizimar Onde você dizimava Antes Mas se Deus te honrar Você fica Dizimando aqui A conta Está na tela O pix É 40 358 68 7000 Contra 56 Faz agora Quando eu estou Ministrando sobre a sua vida Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que o Senhor Entre agora Em todos os lugares Onde essa live Está chegando Que haja um movimento No reino espiritual Um movimento Do Senhor De queda De tudo aquilo Que foi planejado Contra nós Mas que o Senhor Nos levante em fé Nos levante em fé Nos levante em fé Vem Espírito Santo Como o Senhor Soprou Lá no vale De ossos secos Faz uma coisa nova Acontecer Eu reivindico Os meus direitos Agora Eu entro No reino espiritual E eu reivindico Os meus direitos Todos os meus direitos Os direitos Dos meus irmãos Que estão aqui Dos meus filhos Espirituais De quem está aqui Nesse estúdio Eu reivindico Agora em nome de Jesus Se você escrever Levanta a mão Levanta a mão Levanta vocês Estão aqui dentro também Levanta a mão Levanta a mão Há uma restituição Aqui dentro Há uma restituição Nessa live Há uma restituição Espiritual aqui no ar Deus vai restituir Os anos que foram Consumidos Pelo gafanhoto Pelo migrador Pedalocusta Nós vamos viver O melhor de Deus Tudo aquilo que é nosso Por direito Vem às nossas mãos Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh Senhor Deus de Abraão De Isaac De Jacó Que nos leva Pastos verdes Que nos leva Águas tranquilas Esse é o Deus Que nós servimos Eu quero parar de orar Mas eu não estou conseguindo Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Eu sei que o Senhor Está se movendo Tem causa na justiça Já disseram até Que você tinha perdido Quem crê Levanta a mão aí Até o final desse mês Deus vai assinar Essa causa a teu favor Deus vai te dar Essa vitória Se for justo Se você tem direito A ela Deus vai assinar A teu favor E se você é uma pessoa Injusta Não tem direito Aceite Que Deus vai assinar A favor da outra parte Quem crê da glória Deus está entrando Na UTI agora Tem uma pessoa Chamada José Luiz Deus visita na UTI Agora Deus vai tirar Deus vai tirar E de dentro Deus está arrancando Não é para a morte É para a vida Deus entra agora Dentro dessa empresa Ah Deus está fazendo Eu não gosto da palavra Rebuliço Mas é isso que eu escuto Um reboliço Deus tira daqui Tira dali Tem um movimento Deus está Deus está mexendo em tudo Tem gente que vai Tem gente que vem Mas o Senhor te diz Que você vai viver Um novo tempo Um novo tempo Hoje é nossa cabeça Com óleo Senhor Hoje é nossa cabeça Com óleo Hoje é nossa cabeça Com óleo Porque esse é o ano Da restituição Esse é o ano Da restituição E 2025 É o ano Que nós Colheremos As nossas plantações Encheremos Os nossos sacos Transbordaremos Prosperaremos Em Ti Senhor Que nós Que nós E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que enruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Eu desafio você Mas pra mim, eu te desafio A você escrever na sua agenda agora 8 do 8 de 2024 E você contar 24 dias Pra você ver o que... Eu tô te desafiando Pra ver o que vai acontecer na sua vida O que Deus vai fazer Porque eu sei em quem eu tenho crido Eu sei quem é o meu Deus que eu sirvo E o Senhor diz aqui no meu ouvido 24 dias a partir de hoje Conta, conta Eu vou abrir as portas Eu vou trazer de volta Eu vou restituir Eu vou abençoar Eu vou curar Eu vou mover E pra quem crê Assina na sua agenda Assina essa data Porque o Senhor está selando com o seu cinete E Ele vai mudar a tua história Se você crê Diz amém 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 Reprise Diz amém Se você não for abençoado Ó pra mim É porque você não tem fé Porque a Bíblia diz Que eu só preciso ter fé Do tamanho de um grão de mostarda Pra Deus cuidar as coisas Deus tem cura pra você Deus tem libertação E transformação Pra você Quem crê Levanta a mão e diz Eu tomo posse Eu tomo posse Eu creio O Senhor A partir de hoje Ele quer te fazer uma pergunta Tudo bem Eu derrotei Sennacherib Eu destruí o mal Mas você quer andar comigo? Tem muitas pessoas que estão afastadas Eu não falo da igreja Jesus não tem culpa dos pecados da igreja E eu não estou falando aqui de religião nenhuma Não me interessa a religião que você frequenta O que me interessa é como está a sua vida com Deus Se você agora Quer voltar pra Jesus Começa a colocar aqui embaixo da laika A mãozinha dizendo Eu quero Eu quero Só bota Eu quero Eu quero orar pela sua vida agora Sabe por quê? Jesus conta com você Jesus ama você Jesus se importa com você Jesus não deixaria você sair dessa live sem te dizer Quero te abraçar, filho Quero cuidar da tua vida e do teu tempo Enquanto você escreve aqui Senhor Eu me revisto novamente da armadura de Efésios 6 Capacete da salvação Coraça da justiça Cinturão da verdade Sandália da preparação do evangelho Escudo da fé Espada que é a palavra de Deus Eu saio do espiritual Para o físico agora, Senhor Eu me desligo Dos atos proféticos Eu me desligo da vida dos teus filhos agora E eu volto, Senhor Sem nenhum estilhaço Sem nenhuma flecha Sem nenhuma seta Mas lavada pelo sangue de Jesus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Começa a colocar aqui embaixo Eu quero Eu quero Eu quero Enquanto isso Bora cantar o refrãozinho de Yeshua 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 Deus que cura Yeshua Deus que salva Maranata Vem Jesus Mais uma vez Vamos declarar Yeshua Deus que salva Yeshua Deus que cura Maranata Vem Jesus Vem Jesus Não precisa da letra não Pode me devolver a live aqui Por favor Antônia Paola Juliana Nutriza Amém Deus abençoe você Leite Gabriel Cláubia Patrícia Antônia Sandra Aparecida Aparecida Todos de vocês Coloca a mão no coração Prepare um louvor para você Cantar com aqueles que Faz a pessoa chorar Coloca a mão Pode ser aquele lá Coloca a mão no seu coração Fala assim comigo Jesus Eu aceito o Senhor Me perdoa Os meus pecados Perdoa meus erros Eu quero Eu quero Andar contigo A partir de hoje Ah meu Deus Você não ouçou tão grande Papai Oh Senhor Diga assim Jesus Perdoa meus pecados Escreve o meu nome No livro da vida Eu quero viver Para ti Eu os abençoo Pai Eu os abençoo E eu digo que o mal Não poderá tocá-los E eu peço ao Senhor Essa tarde Pai Cuida dessas ovelhas Cuida deles Pai Em nome de Jesus Vamos ficar por aqui hoje Eu espero você Quinta-feira que vem É que dia? Dia 15 Então dia 15 A live vai acontecer somente No canal do Youtube Virgínia Ruta Tá? Então você salva aí Dia 15 Dia 14 é meu aniversário Dia 15 Vai ser somente No canal do Youtube Virgínia Não esqueça dia 23 Sem o Fork Dia 24 Projeto Quero Casar E não esqueça Que você pode ser também Um atenedor dessa obra Se você quiser lançar uma oferta Quiser dizimar A partir de hoje A administração Ah tá As contas estão aí Ah tá É o mês do meu aniversário Não posso esquecer uma coisa Dia 24 também Nós vamos ter o Beauty Day Tá? Olha só No Beauty Day Nós vamos ter As doutoras que estão aí Que fazem A doutora Karen Trabalha conosco A outra doutora Nossa parceira Nós vamos ter Hidrolaser Dia 24 Na estética Virgínia Ruta Você mora em São Bernardo? Dia 24 Hidrolaser Htp Htp Tá? Nós vamos ter Laser Lavien Bioestimulador Botox Preenchimento E tudo isso na estética Virgínia Ruda E quem fechar agora Quem chamar no Whatsapp Da estética agora No telefone que está aqui Agora 011 9 17 10 14 08 E aí É o mês do meu aniversário E a gente faz isso Todos os anos Se você está aqui comigo agora Bispo Eu quero te dar um presente Pelo seu aniversário Eu sei que você está em outro país Está em outro estado Então Você pode lançar uma oferta Na minha vida Se você quiser Claro É Só que vai ser em outra conta Que eu vou dar aqui da live Vai ser na conta do Itaú Banco Itaú Agência 4928 Conta 9 9510 Dígito 1 Lá está Como nome Ministério A palavra do dia Esse é Banco Itaú Aqui para você que está nessa live E quer Lançar uma oferta Na minha vida De presente Pelo meu aniversário O que é que eu vou fazer Com essa oferta Eu sou bem sincera com vocês Esse ano Eu não vou doar Sexta básica nenhuma Com esse dinheiro Eu tenho umas coisas Para fazer, tá Então se você já está sabendo É para mim Se eu vou fazer o cabelo Fazer as mechas Fazer a luz Viajar Problema meu Se você me deu É meu Dá para me arrombar Tá bom Então está aí Coloca aí Para você que quer agora Ofertar pelo meu aniversário Está aí Não vou doar sexta Com esse dinheiro Do sexta eu estou doando Com o dinheiro do ministério Tá bom E Deus não mandou não É para mim mesmo Está aí na conta Se você quiser Está aí na live Deus abençoe você Joaquina botou Você merece Bispo Obrigada Deus abençoe você Deus te proteja E não esqueça Quem chamar agora Que mora em São Bernardo Na região do ABC Ou São Paulo Vai ganhar 5% Fechando o pacote No Beauty Day Dia 24 de agosto 011 9 17 10 14 08 Que o Senhor te abençoe Te guarde E faça resplandecer O rosto dele sobre você Te dê a paz Obrigada Calisto Obrigado Bispo Sábado tem o que? Raul Gil Calisto 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 Compartilha Tchau gente Fica agora com a música Tempo de Colheita Que é o que nós vamos viver Depois dessa live O tempo da colheita Chegou O tempo da glória Chegou Levante suas mãos Porque o tempo de cantar Chegou Tchau O tempo da glória Chama Pra viver o impossível Os anjos trabalham pro você E trazem suas conquistas Pra quem espera a chuva Uma hora a colheita vem Pra quem fecha os trigos Uma hora os feixes vêm É a colheita que chegou O tempo já brotou A chuva serou O dia chegou Você pode colher Os melhores frutos de Deus Pra você Quanto tempo chorou Quanto tempo chorou E esperou Mas Deus de ti Como Noé se lembrou Levante as mãos Levante as mãos Porque o tempo da colheita Pra ti Chegou 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 O tempo da colheita Chegou O tempo da glória Chegou Chegou O tempo da glória Chegou Pode cantar e se alegrar Chegou O tempo da colheita Chegou O tempo da glória Chegou Chegou Levante as mãos Porque o tempo de cantar Chegou Você crê Quem você crê Levanta a sua mão E recebe Oh É a colheita É a colheita que chegou O tempo já brotou A chuva cheirou Já chegou Você pode colher Os melhores frutos de Deus Pra você Quanto tempo chorou E esperou Mas Deus de ti Como Noé se lembrou Levante as mãos Porque o tempo da colheita Pra ti Chegou 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 O tempo da colheita Chegou Chegou O tempo da glória Chegou O tempo da honra Em sua vida Chegou Chegou Pode cantar e se alegrar Chegou Chegou O tempo da colheita Chegou O tempo da glória Chegou Levante as mãos Porque o tempo de cantar Chegou 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto